Música Porque eu nunca pensava na vida de eu morar numa casa assim um dia Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Museu E aí muitas pessoas perguntando como é que está o mandamento da casa da dona Maria Horácio Inclusive a dona Edna que construiu essa casa está pedindo todo dia Porque agora está chumbando aqui as portas e janelas E ela querendo ver como é que ficou aqui as portas e janelas E aí tinha aquela dúvida, que era dessa janela aqui Dessa janela que ela pensava que não tinha Só que ela não ficou na frente, ela ficou ao lado Sim, aí ao lado já tem a outra aqui Aí ao lado já tem a outra E a porta E a porta E lembrando que no meio da porta tem aquela janelinha para a gente olhar Tem E agora vamos entrar aqui, o caríssimo amigo pedreiro está ainda aqui Fazendo a rateta Os últimos ajustes, né? E aí, Sadaio Está fazendo aqui o último ajuste da porta E vamos entrar aqui para mostrar Está quase pronta já Olha só, mostrar aqui a porta E aqui atrás tem uma janelinha aqui que abre Para olhar lá para frente Mostra aqui mais um detalhe Ela abre E a outra janela que ela estava na dúvida é essa daqui Que está aqui É, precisa ver aqui Ela está aí dúvida que não tinha aqui Que é a minha primeira sala de chegada aqui Uma janela maravilhosa, muito furvida que chama E aqui é a primeira sala E agora vamos a cisca Lembrando aqui, toda rebocada Aqui é a segunda sala Aqui é a segunda sala Junto com a cozinha Olha só, toda rebocada já Aqui é outra janela São quantas janelas mesmo? Cinco janelas E quantas portas? Seis janelas Seis janelas e cinco portas E cinco portas Todos os quatro aqui estão com Portas E janelas Só que está faltando a do banheiro Porque ela disse que é a última Ah, que o banheiro é aqui É Vai fazer por último aqui É Ela disse que o banheiro é a última coisa que ela vai fazer Sei E daqui tem essa vista para lá Maravilhosa lá Ali vai ser Quer dizer Já pode dizer que é a antiga casa É No lugar dessa casa tem um projeto Para o próximo Um posto tubular Está sabendo essa surpresa? Quer dizer, era a surpresa? Era a surpresa É até ela mesmo que já falou, né? Sei Já lhe comunicou Que Já Que no próximo ano É Porque ela estava pensando de fazer agora no fim do ano Nesse ano mesmo, né? Mas Aí Sobre a A cozinha que vai ser feita E a areia aqui da frente A gente deixa o posto para o começo do ano Vai ter mais gasto aqui na casa Que é fazer um open aqui na frente É E a cozinha de lenha E lá atrás O talpente Que vai ser a cozinha para cozinhar na lenha Uhum No entanto Que o posto tubular só no próximo ano Porque o próximo ano está bem aí Está bem aí Estamos no mês de setembro Voltando aqui para o outro quarto É Vamos lá Todos com porta e jamela Com porta Seu Zé já pode descansar aqui um pouco na rede É É Isso, Zé Tira um cochilinho Olha só Muito perfeita a janela Muito perfeito o serviço Na verdade é um serviço de prendera Um repouco Um piso Muito bom Despedeiro Profissional mesmo Depois vai continuar mostrando aqui O resto da cozinha Mostrando aqui Os quais finais da casa Já deu vontade de mudar Dona Maria Mesmo assim antes de terminar Hã? Já deu vontade de mudar Antes de terminar Já deu vontade de mudar Você chega aqui tudo É um cheirinho de casa nova Exatamente O balcão também vai ser por último É O balcão vai ser Agora por último E o assentamento da pia A pia vai ser aqui Inclusive você já comprou Só mostrar ela aqui Tá nesse quarto aqui Já montei a pia Lá está no canto Aqui é o outro quarto A gente acha que sua pia Vai ser aqui Num lugar muito bacana Porque está olhando aqui À esquerda Ver quem está chegando Olhando aqui na frente Uma paisagem E toda aquela ventilação Enquanto isso Joga milho pelas galinhas Por aqui Não Não dá certo não E para pegar a galinha Tem que ir por ali Né, Zé? É o quê? Mostra mais aqui Aqui os fundos da casa Quer dizer A porta da cozinha Olha só mostrar aqui O acabamento Bem seguro mesmo Tá ótimo E aqui o quintal É aqui que vai ser feito O alpente Para você cozinhar No carvão Na lenha Sim Que vai ser feito Daqui para dezembro Não é isso? É, daqui para dezembro Aqui atrás da casa E aí quando fizer aqui Em dezembro Se der certo No dia 6 de janeiro Nós vamos comer Um leitão gordo Você tem uma previsão Você completa Eu completo 59 anos É? E ela? Completa 48 Mais quando? No dia 5 de outubro Ah, você completa primeiro Depois é ele É Para fazer agora Em outubro Essa comemoração Tá muito próximo Assim de Tá muito próximo E dividir as despesas Que a gente vem vindo Tá muito próximo Para a gente fazer Uma despesinha Porque todos os anos Eu gosto de fazer Uma despesinha Mas aí O negócio Arrastado para nós Sei como é que é É pequeno ou não Tem os gastos extra Também, né? O gasto extra É, aqui tem mesmo Gastos extra Porque é o seguinte Ela já me falou Um pouco de Ei, se precisa pagar Aprendeiro Ou ajudante Se precisa ela Pagar comissão Eu não Por sua conta Tá sendo por minha conta Porque eu já agradeço demais Uma casa dessa daqui Só Deus e ela Exatamente Porque é uma casa de primeira A negada diz E o Chico Museu também Porque se não fosse Através do Francisco Ele Ele tem a filmação Se não fosse Através do Chico Museu Também A gente não Achou Não teria também Essa ajuda E aí Através da filmação Ele ganhou E eu ganhei É que eu ia falar É que eu ia falar Se não fosse eu Mas também Se você não tivesse Permitido gravar os vídeos Porque tem muitas pessoas Por aí Que ah Eu não quero gravar vídeos Porque eu tenho vergonha Eu devo demonstrar A minha cozinha A minha casa Aí Pois eu não tenho vergonha De mostrar o que eu tenho Porque É o que eu sou, né? E é o que você tem? É o que eu tenho Eu nasci Eu nasci Assim Sempre como eu sou Simples De um coração enorme Pois é E tá aqui o resultado Uma casa Sempre lutando Não é de hoje que eu luto Que você não construiria assim Em pouco tempo Pois é Depois que eu me aposentasse Talvez daqui a cinco anos Se eu fizesse Grandes economias É que talvez Talvez Eu fizesse Você acha que Uma casa dessa daqui Vai ficar mais ou menos Por quanto? Quando disser assim Bora mudar O pai quando disser Olha Por o que eu estou fazendo Aqui Ou a NASA Quando fizer o alpente E a cozinha Que tiver toda no ponto aqui O gasto de material Vai ser a faixa Dos vinte mil Aí vem a mão de obra Mais de dez mil De mão de obra Sei Aí quando terminar Uma casa dessa Ela vai ficar Eu estou botando tudo por baixo Eu não estou botando por cima Mas não estou exagerando Nós vamos gastar Quarenta mil Não sei como é que é Só voltando aqui o assunto Aí se não fosse eu gravar Seus vídeos Se não fosse você deixar Gravar seus vídeos E se não fosse a dona Edna Também E outras pessoas Que nos ajudam Também não seria possível Hoje estar fazendo Esse vídeo aqui Não tinha condição Não tinha como fazer Um vídeo desse aqui Não tinha condição De estar fazendo Um vídeo desse daqui Eu agradeço Eu agradeço em primeiro lugar Deus Eu sei que está gravando Todos que me ajudam Deus vai dar recompensa Em dobro Ou até mais Até mais Porque você Deus vai pagar Cada um deles que me ajudam Mas você não ia Não tem condição De você construir Uma casa dessa Para mim Do meu bolso Do seu bolso Ah e demorar uns Dez anos Pois é Porque a gente tem Outros compromissos Você tem a vontade Mas não tem a condição A não ser que eu fosse Só focar Não vou construir A casa dos seus horários Podia ser bem antes Mas é como eu disse No vídeo aqui A gente tem Tantos compromissos Sabe José? Tantos compromissos E você tem seu dever Você tem seus gastos Da sua casa Exatamente Você tem seus gastos Do comer e tudo Aí você ganha Aquele dinheirinho Meu Você ganha um salado Dois salados Todos os meses Mas você tem seus gastos Exatamente Aí como é que você Tem seus gastos Aí você vai deixar De gastar Com você Vai gastar Com os outros? É No entanto Que a gente botaria Para daqui a 5 anos Eu se eu fosse construir É Daqui a 5 anos Aí você estaria Com quanto? Com quase 70? 65 65 A dona Maria Estava com 55 Estarei com 55 Estaria até desacreditada É Pois é Pois é Aqui é mais um registro Assim De um resultado De pessoas Que nos ajudam Então Aqui a dona Maria Muito feliz Com o seu Zé Seu Zé Ei seu Pedro Pode passar Você está em serviço Tudo bem? Tudo bom Ah sim Aqui são os profissionais Que estão Dando conta do recado E muito Muito bem dado Como diz No entanto Que é um vídeo Para mostrar Para as pessoas Que acompanham Aqui a TV Que turam Os chikunz Eu principalmente Mostrar para a dona Edna Que estava meio curiosa Ah eu quero ver as portas E janelas Porque A gente imagina De outro jeito Mas dizer que está Melhor do que a gente imagina Está muito bem feito Muito bem mesmo Muito bem feito Aqui é o seguinte Pode chegar aqui Olha o que é A porta Exatamente Abra a porta Mariquinha Como é que é Dona Maria Abra a porta Mariquinha Eu não abro Não Que bom Só temos muito Que agradecer Viu Dona Maria Seu Zé Dona Edna Olha só E aqui finalizando Mais um vídeo Para a TV Cultural Chico Museu Com a dona Maria Oraço Muito feliz Também seu Zé Dona Maria Falar alguma coisa Ainda aqui no vídeo É Eu quero agradecer A dona Edna Né Porque Às vezes Eu entro na casa Às vezes Eu nem acredito Mesmo que é Que é para mim Né É como que seja O sonho Às vezes Eu chego em terra E chorar Chorar de verdade Porque é muita emoção Porque eu nunca pensava Na vida De eu morar Numa casa Assim um dia Uma casa De qualidade Pois é Na sua altura Na sua altura Na altura da família Uma casa Confortável E a ansiedade Também Me deixa doente Porque Se eu sofro raiva Minha ansiedade É grande Eu como muito Se é de alegria É a mesma coisa Eu aumentei já Cinco quilos Mas a ansiedade De vir logo pra cá É De alegria Sim, sim, sim É Porque se eu sinto Tristeza Pra mim é uma doença Se eu sinto alegria Pra mim é uma doença Aí a ansiedade Pra mim Sempre é uma doença Sei como é que é Porque juntou tudo Tudo Pois é Todas as emoções Você pode imaginar Está aqui na Dona Maria Horácio De saber que muito em breve Muito em breve Está morando Na sua casa nova E aí E aí o senhor Zé já falou É só comemorar É só comemorar só Um amor Um momento É só o momento Caçar um leitãozinho Matar Mas também Se Com toda a família No dia da gente Vim pra cá Se a gente não vim também Porque Eu quero vir quando tiver No ponto Né Que eu já teve minha cozinha Lá atrás Pra vir pra casa De quando tiver funcionando Tudo ok É Porque Afinal de contas Tem como você ficar aqui Que é tão pertinho aqui Pois é Logo aqui E aí No dia mesmo Da gente vir Tem um almoço Né O Francisco Que é o Chico Museu Primeiro Está na minha casa Nesse dia Eu estou mais perto Mas primeiro tinha que vir A Dona Edna Mas não sei se ela vai vir É Não é possível Eu sou o primeiro A ser convidado Pra vir filmar Não E comer também Né Porque no dia Da inauguração Da minha casa Tem de ter almoço Os pedreiros É os meus Melhor amigo Que tem de estar aqui Eu ia dizer isso Só mais perto Mas como hoje Já adiantou Né É Adiantei Porque A gente está falando aqui Na frente do vídeo Né Se o pedreiro está parado ali Porque está fazendo barulho ali Eu queria ficar em silêncio Porque ele está meio troll Trolhando Esse daí Eu não vou me esquecer deles nunca Faz um barulho Não Com certeza Não vou me esquecer deles nunca Porque eles estão construindo a casa Que parece que é pra eles Pois é E é isso que é interessante Dos pedreiros Que trabalham Que se esforçam Que trabalham honestamente E qualquer outra profissão É fazer como se fosse Pra gente mesmo Porque tem gente que Aquele pensamento Ah estou fazendo pros outros Eu vou fazer de qualquer jeito Então não é assim É fazer como se fosse pra gente Tá certo Maria Porque aqui tem coisa aqui Que fosse por mim E já tinham parado de fazer Você acha que Deixava pra depois É Mas tem que dar a casa pronta De acordo com o projeto Da dona Edna Bem Uma casa pra ser capa de revista É Casa de revista Porque rapaz Esse Esse Olha esses cachorro Que foi botado aqui Ou coisa que demora É Os cachorro Essas pontas de caibo Aqui É O menino estava falando Que Esse vídeo Ter deixado mais Com o pedido Mas está bom Está ótimo Está bom desse jeito No entanto Muito obrigado Por assistir o vídeo Seu Zé Fico mais perto Da dona Maria aqui Pois é Às vezes a gente Acredita Porque está vendo Mas Sempre que está pensando Está dormindo É aquele sonho Esse pesadelozinho É Acontece isso mesmo Pois muito obrigado Por assistir o vídeo Até o próximo vídeo Dona Maria Um cheiro Um beijo também Para os que estão assistindo E para a dona Edna Principalmente Um abraço E para a dona Edna E para a dona Edna Tchau E para a dona Edna Legenda Adriana Zanotto